Essa música aqui é pro cara virar o copo Vê assim Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos de boca Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou teu ex Se depois de me apaixonar Subi dos quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que perdeu já era Pra passado não ter fila de espé Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos de boca Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de me apaixonar Se depois de me apaixonar Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que cê fez merda E agora quem perdeu já era Pra passado não ter fila de espera É o Alvinho É o Alvinho Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra A no seu colar Eu não tô me achando Eu só desci Na cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo É o você e uma casinha Geladeira cheia Dorme de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo É o você e uma casinha Geladeira cheia Dorme de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra A no seu colar Eu não tô me achando Eu só desci Na cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Cheia Geladeira cheia Dorme de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo É o você e uma casinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo É o você e uma casinha É o eu e uma casinha Eu tenho dois planos Você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos começar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Treca seu coração Não entra ninguém Nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho seu Eu ser o fim dele e você e eu Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho seu Eu ser o fim dele e você e eu Eu tenho dois planos Você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos começar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Prometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração Não entra ninguém Agora joga baixinho Escute aí Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho seu Eu ser o fim dele e você e eu Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho seu Eu ser o fim dele e você e eu Ele e você e eu Ele e você e eu Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho de um telefone Na minha mão O tanto que eu te queria Perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Ter seu cabelo crescer e te dedico A linda história confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que já não eram só meu E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de tais Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho Seu telefone na minha mão Ruim de terminar E falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar O julgamento do povo Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando Que eu era a pior pessoa Do mundo Agora com que cara Você vai falar Que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Devia ter terminado Que boa Mas cê saiu falando Quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhã é espelada Pelada Pelada É na pegada do alvinho Independente do que me disseram Agora Queria deixar em casa Queria deixar em casa Queria deixar em casa Algumas coisas pra você Independente do que me disseram Independente do que me disseram Independente se deu certo A nossa história Não quero que fique com dó de me fazer sofrer Orgulhoso Eu não Me ajoelhei Eu não me ajoelhei Pra ter seu coração Inconfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais Suas palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir Pois ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Suas palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir Depois ninguém mais Escrever no muro Uma história de amor Se fosse mesmo assim Você me deixa As lembranças vão na mala Pra te adormentar Orgulhoso Eu não Me ajoelhei Me ajoelhei Pra ter teu coração Inconfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Joga baixinho Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Suas palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Suas palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Se fosse mesmo assim Você me deixa As lembranças vão na mala Pra te adormentar Se fosse mesmo assim Você me deixa As lembranças vão na mala Pra te adormentar Essa daqui é pros corações Apaixonado, velho Escute a letra dessa música Quando me sinto sorte Faço mais presente Eu vejo os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado pra tá junto Nossos copos se conversam Por horas e horas Sem palavras Não dizendo A tô distante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que eu preciso Te vivo Eu ouviu falando de amor É nessa pegada, velho Em questão de segundos Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado pra tá junto Nossos copos se conversam Por horas e horas Sem palavras Não dizendo A tô distante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Tudo que eu preciso Te vivo Há uma chance Da gente se encontrar Há um aponte Pra nós dois Em algum lugar Quando um homem Mulher Se toca no olhar Não há força Que os separe Há uma porta Que o de nós Vai ter que abrir Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem Mulher Se deixa levar É fácil viver Mais Mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode invitar O amor Yeah Quando um do amor Põe essa A gente se for Eu não sei Qual um amor Depois do amor Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode evitar Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode evitar o amor Tô ligando só com dois por cento e noventa e oito por cento É a chance de um não, não, não E aí? Já soquei as paredes e o arpa de vezes tem gente achando Que sou sem noção, talvez tenham razão Eu posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Eu posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Eu posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Tchau, tá sendo chato atrapalhando a sua noite E aí? Por que que eu fui te deixando ir? Foi macio não te procurar Caso essa ligação cair E o teu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir? Foi macio não te procurar Caso essa ligação cair E o teu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus tramas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar No meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doeu em você? Pode ter certeza que tá doendo em mim Mesmo sabendo que estava bloqueado Eu digitei essas palavras E perdeu como eu te amo Do nada uma mensagem visualizada E já leio quando eu vi o digitando E recebi o... Oi! Cheguei a ver teu sofrimento na mensagem É qualquer um que tem essa maturidade E por que você encerrou que tava errada Se deve decidir me tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que estava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Com o meu diálogo Do nada uma mensagem visualizada E já leio quando eu vi o digitando E recebi o... Oi! Cheguei a ver teu sofrimento na mensagem É qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você encerrou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Eu virei dono desse chip essa semana Eu que já me acostumei tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Chama meu DJ O negócio aqui é porrô papai Balança, balança, balança Chegou bebê Você deu volume 4 exclusivo Pegado dos também E essa do meu parceiro Ricardo Donal Tamo junto meu rei Que é o irmão do mal Eu chamei ela Foi do saporrom Venha agarradinho Até desceu o suor Chamei ela Foi do saporrom Venha agarradinho Vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Bebendo o prazer da boca Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Vem, vem O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro mijando Passando o cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Abraçar meu parceiro Chico, que ela é O homem que tá com nós Bora galera da motina Meu parceiro Matheus Tamo junto, hein Eu chamei ela Foi do saporrom Venha agarradinho Até desceu o suor Chamei ela Foi do saporrom Venha agarradinho Vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando E a perna levantando Certei pegado, estando ao vivo Bora meu parceiro Zé Neto, gravações DJ Rio do Marley O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O parceiro cachorro mijando O parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Como me fizeram menino Negócio aqui é forró, bebê Pegado, estando, bom e quatro Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Eu chamei a Marinete A Inzabeta A Juliette Eita que mulher da peste Que balança o rabidão Vamos ver bem a Juliana Mariana e a Fabiana Vem tudo pra minha cama Hoje na rago do chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Ainda vem o seu análogo Com um monte de viado Feita aqui com a maçapada Hoje ele dá o pirão O piseiro é lá em casa Mulher dançando pelada Na praia de madrugada Vai rolar o sorobão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Eu já chamei a marinense A Isabela A Isabela E a Juliette Feita aqui Mulher da peste Que balança O rabetão Comprei bem A Juliana A Mariana E a Fabiana Feito Pra minha cama Hoje na Arrugou o chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Placaceira E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Ainda vem O seu Arnaldo Com um monte De viado Feita aqui Cabaçapado Hoje ele Dá o bidão O piseiro É lá em casa Mulherdão Sando pelada Lá em pé de madrugada Vai rolar O sorubão Hoje tem Terruada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Terruada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Ah meu véi Tama na bota Meu véi Bora meu Valdinho E que é em Rio do Mar Alô meu parceiro Leomix Essa é tua meu irmão É Miseiro do bom Farrado Miseiro Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Eu chamei a Marinete A Isabela E a Juliette Eita que mulher da pete Que balanço Rabetão Também veio a Juliana Mariana Fabiana Vem tudo pra minha cama Hoje nós Rá do colchão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada E som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Aí lá vem o seu Arnaldo Com um monte de viado Eita que velho safado Hoje ele queima o pilão O Piseiro é lá em casa Mulherada Tá pelado Tá pra ante madrugada Vai rolar um surubão Hoje tem Revoada Som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Hoje tem Revoada Som de palidão Hoje tem Placaceira E rabeta no chão Eu chamei a mariné Júlia Daqui mulher na peste Balançando Porcozão Também veio a juliana Também veio a juliana Fabiã E vem tudo pra mim Hoje nós é do colchão Hoje tem Revoada Paredão Hoje tem Placaceira A rabeta no chão Hoje tem Revoada Som de palidão Hoje tem Placaceira A rabeta no chão Ainda veio o seu Arnaldo Como te ligar Eita que velho safado Hoje eu liguei no pilão O Piseiro é lá em casa Mulherada Tá pelado Tá pra ante madrugada Vai rolar um surubão Hoje tem Revoada Som de palidão Hoje tem Placaceira A rabeta no chão Hoje tem Revoada Som de palidão Hoje tem Placaceira A rabeta no chão Bora Nenê Riz Gravando Estúdio B7 Oh Piseiro do Bom Parceiro Valda de Vacacia Vai ô Tanta Desceu aí